Fala galera, beleza? Então galera, mais uma vez aqui, mostrar pra vocês aqui, outra galinha começou a chocar aqui no mato, eu cacei, cacei, cacei ela antes dela chocar, mas não consegui achar, e hoje pela manhã eu vi ela vindo, pulando e correndo daqui. Pra ser bem exato, dessa galha aqui, aí eu comecei a caçar ali, comecei a caçar aqui, 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 não achei, aí na hora que eu tava indo embora, que eu vim passar por aqui, que eu olhei aqui assim também, olhei ali, olhei ali, aí eu vi um trem brilhando aqui, aqui ó. E essa galinha aqui, ela é ninja pra chocar no mato, ela gosta de um mato, e ela é terrível. Eu vou passar ela pro ninho também, essa aqui eu já não sei se ela vai ficar, porque ela é implicante, só pode ser do jeito dela. Aí eu vou passar ela lá pro ninho, apesar que da última vez eu coloquei ela na lata, como vocês viram ali, que eu coloquei até os ovos anelados nela. Aí ela ficou de boa, mas agora eu vou levá-la pra lá, vamos ver se ela vai ficar. A mãe dela também é super de boa, só que ela veio mais nervosinha, e ela só gosta de botar no mato. Só gosta de botar no mato, uma vez ela botou no ninho, mas foi uma única vez só e nunca mais. Botou nove ovinhos. Mancinha, tranquila, e ela pra tentar me enganar, ela saiu daqui, passou aqui, aqui assim. Foi lá naquela galha pra começar a ir pulando, 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 até lá. Olha a distância que ela tá da casa. Bem longinho. Ela é uma galinha muito boa. Ela e a mãe dela, porque... Elas é três dias pra desemperrear, mais dois pra voltar a botar. Aí ela voltando pra lá. Vou dar uma pausa aqui, vou pegar os ovos dela, e vou levá-la pra lá. Ela bota uns ovos graúdos, uns ovos bonitos, olha. Ele bem rosadinho, tem uns que vem bem pintadinho. Vou dar uma pausa aqui, vou levar pra lá. O ninho lá eu já arrumei, tudo certinho, tudo bonitinho. Vai lá conferindo. Vou dar um pausa aqui, vou levar pra lá. Aí. O ninho aqui já tá ajeitadinho. Coloquei ela aqui, ó. Mas ela não quer ele, ó. Ela quer ir pra lá. Coloca ela aqui em cima. Ó. Ela não fica, ó. Vou colocar essa grade aqui em cima. Ó. Ela fica tentando sair. Ela pirraça pra não cobrir os ovos direito. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like. Já se inscreve no canal. Deixe seu comentário. Clique aí no sininho pra ativar as notificações. E até o próximo vídeo. Mas antes. Se ela não quiser ficar mesmo. Eu vou deixar... Essa aqui no lugar dela. A farsante. Vou deixar ela no lugar dela. Que é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.